Um dos momentos mais esperados na vida de um estudante do ensino médio aqui nos Estados Unidos é a formatura, chamada prom. A gente vê até em filme, né? A escolha do vestido, os rapazes indo buscar as meninas em casa, pois a Thais Partamian conheceu uma brasileira que está ajudando muitos a realizarem esse sonho. Cabelo, maquiagem, acessórios. São muitos os detalhes que fazem do baile de formatura um evento inesquecível e muitas vezes inacessível para os pais dos alunos. Pensando na importância desse dia, uma brasileira não mede esforços para realizar o sonho de centenas de estudantes. Para isso, ela conta com um time de profissionais voluntários. A Fundação Give the Glam surgiu em 2014, quando eu estava num evento, né? Para a minha escola arrecadar dinheiro para a livraria e eu me introduzi para a coordenadora do MECO Programa. É um programa que ajuda crianças mais simples da área de Boston a frequentar escolas mais nobres do subúrbio de Massachusetts. Aí não demorei muito, liguei para os meus amigos que são cabeleireiros, maquiador, fotógrafos, né? Vieram, fizeram um excelente trabalho. Então, assim, foi crescendo em 2014 a Kimberly, uma menina. Em 2015 foram 20 crianças. Em 2016 fomos para 52. Em 2017, 83. Esse ano, 130. 90 meninos e 40 meninas. Luana Souza foi uma das estudantes selecionadas para participar do programa deste ano. A adolescente fez a prova do vestido e já espera o grande dia. Estou muito ansiosa, mas também estou muito feliz porque a equipe da Maristela está me deixando linda e eu estou sentindo que eu gosto de uma princesa. Nosso trabalho é tirar elas fora da zona de conforto delas e fazer elas se sentirem essa diva do dia. A Give the Glam está realizando um sonho da minha filha e eu fico muito feliz de ver o sonho dela sendo realizado. E se engana quem pensa que só as meninas sonham com a noite do baile de formatura. Os rapazes também têm direito ao dia de produção. A importância de uma festa de formatura para um estudante, especialmente para mim, é um dia que, assim, vai marcar a minha vida. Para o resto da minha vida, eu vou lembrar esse dia celebrando, assim, junto com meus amigos. Eu conheci a Fundação Give the Glam através da internet e conhecendo um pouquinho da Maristela e da organização dela. E ela escolheu o meu filho para ter um dia de príncipe e participar desse sonho tão maravilhoso que é essa organização que tem ajudado tantos jovens aqui nos Estados Unidos. Ah, que lindos! Parabéns aí para todos os formandos brasileiros aqui nos Estados Unidos.